e fala aí pessoal beleza no vídeo de hoje nós vamos conferir o Galaxy Buds 2 eu comprei um smartphone novo da Samsung e veio de brinde esse fone aqui que a Samsung tá vendendo de novidade aquele conta com 5 a 20 horas de reprodução confortável ergonômico tem cancelamento de rio do ativo e diz ter alto-falantes duplos vamos ver qual que é dele ele custa em volta de 400 reais e a Samsung e já trouxe o preço bem lá embaixo em relação aos outros lançamentos deles então vai deixando like se inscreve embaixo ative o sininho de notificação para não perder o sininho de novo e bora conhecer o Galaxy Buds 2 bom então vamos lá caixinha bem simplesinha né a gente vê que a Samsung ela traz essa caixas mais minimalistas com o símbolo do fone aqui se você tiver interesse de comprar ele eu vou deixar o link na descrição para você tá adquirindo aqui atrás nós temos as especificações que eu mencionei no começo do vídeo né 5 a 20 horas de reprodução o confortável ergonômico cancelamento de rio do ativo e os altos-falantes duplos lembrando que ele tá aqui tunado pela AKG que é a dona da dona não né a Samsung é dona da AKG agora então eles têm digamos que uma 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 divisão de áudio bem bacana vamos tirar da caixinha frente conferir né acho que não não cortei o cedo inteiro aqui é cortado mesmo então vamos lá ó da cor branca a caixinha tá o fone provavelmente é preto a gente tirar o fone aqui nós temos acessórios né cabinho para carregamento e provavelmente aqui aqui dentro nós temos as borrachinhas né as borrachinhas para gente trocar em vários tamanhos tá e um cabo USB-C para USB normal e aqui nós temos o fone a caixinha tá bem construída pelo que eu peguei agora na mão aqui a gente tem um papelzinho aqui de proteção e aqui tá o fone né aqui embaixo temos uma bolinha provavelmente ele tenha carregamento sem fio vou confirmar para vocês temos logo da Samsung aqui entrada de carregamento e aqui quando a gente abre nós temos os fones lembrando que ele ó sound by AKG aqui em cima tá vendo bem diferente ele tem um design não é tão preto ele é um cinza escuro parece vocês olharem na câmera da frente ele não tem um preto ele é um cinza escuro bem brilhante bem bonito por sinal eles são pesadinhos e vamos colocar na orelha para gente ver como que ele tá em conforto vamos dar uma olhada aqui e ele isola bem o som mesmo não estando com cancelamento de ruído ativo agora o que que eu vou fazer é conectar nele vou baixar o aplicativo e eu já venho para mostrar para vocês um pouquinho mais sobre o fone tá espera aí galera eu tô fazendo a configuração aqui dele tá na câmera de cima aí para vocês darem uma olhada eu conectei ele aqui o Galaxy Buds 2 ele já tá conectado só que porque no aplicativo dos fones ele não tem suporte ainda pelo menos no do iPhone eu conectei ele aqui mas eu baixei o aplicativo Galaxy Buds mas não tem suporte pelo menos por enquanto eu tô ligando aqui o m62 para mim conferir se ele tem suporte no aplicativo do m62 mas eu vou fazer o teste aí com ele já conectado né para a gente ver como vai funcionar apesar que as funcionalidades todas não vão funcionar se não tiver com o aplicativo então o que eu vou fazer é conectar aqui baixar o aplicativo no m62 o Galaxy wearables né e vou fazer a configuração dele no m62 para ficar completinho porque no iOS não tá tendo compatibilidade total aqui então ele tá falando aqui para gente manter o seu estojo aberto durante a conexão mas não tá indo mesmo com o aplicativo instalado aí galera ó no m62 como vocês estão vendo aí de cima ele já aparece aqui para mim conectar diretamente para conectar os dois fones de ouvido estou de mandando pressionados por três segundos até a luz começar a piscar que vamos lá segura aqui e ela começou a piscar é aquele que ele já vai fazer a conexão automática então vamos entrar aqui no Bluetooth ela já conectou aí ele tá quase sem carga tá com 15 por cento mostrou aqui para gente vamos abrir então o Galaxy wearables né eu já tinha até instalado ele aqui naquele aqui ó já vem instalado também nos smartphones da Samsung então ele já vem aqui instalado vamos atualizar ele que tá pedindo para a gente ver as funções que a gente tem no aplicativo depois eu vejo a qualidade de áudio e que eu já falo para vocês aqui no manual ele confirma para a gente que ele tem carregamento sem fio então você não tiver como carregar ele por cá você pode utilizar um carregador sem fio tranquilamente tá vou terminar está lá que eu já vim para mostrar para vocês as funções que ele traz ó galera por ser um smartphone da Samsung ele tá atualizando ainda mais se a gente entrar no Bluetooth Samsung aqui ó e clicar nessa chavezinha dentro do produto ele aparece aqui para a gente algumas informações legais como o aqui no modo esquerdo e direito a porcentagem de bateria a porcentagem do estojo se ele tá usado para chamadas áudio alternância automática para outros aparelhos e aqui nós temos as funções de cancelamento de ruído ativo som ambiente e abrir o aplicativo Galaxy então enquanto ele atualiza vamos testar o cancelamento de ruído ativo ele tá desligado aqui e agora eu coloquei no ouvido ele já habilitou sozinho o cancelamento de ruído ativo isso é bem legal vamos tirar para ver se ele vai desativar lá eu tiro ele já desativa então se eu coloco no ouvido ele ativa já o cancelamento de ruído ativo então ele tem a funcionalidade de detectar se o seu fone tá no ouvido então provavelmente quando você tá ouvindo música ele deve pausar automaticamente voltar a música quando você for ouvir ela e aqui o cancelamento de ruído ativo tá muito bom eu não consigo ver o ar-condicionado não não consigo ouvir o frigobar e ele consegue anular um pouco as batidas pouca coisa mas consegue então isso daí tá muito bom cancelamento de ruído tá muito bom vamos ver o som ambiente o alô Felipe fala alguma coisa tá muito bom também não tá show de bola o microfone de boa qualidade então o som que entra dentro do ouvido ele é muito próximo da realidade então fica legal e desativado ele tem ainda um câncer cancelamento não uma isolação muito boa tá o que eu achei legal desse fone aqui esse novo é que ele não veio por um preço exorbitante porque normalmente a gente vê que a solução ela lança os fones lá custando mil reais depois vem abaixando o preço até chegar nos 300 esse daqui já tá custando em em torno de 450 reais o que eu acho que é um preço muito convidativo porque tem garantia de um ano e tudo mais vamos ver se o aplicativo já abriu aqui ó durante o uso carregando vamos ver se ele vai me dar algumas informações a mais do que dentro das configurações só baixando software para o Galaxy Buds 2 vamos colocar ele aqui de novo deixa eu mostrar para vocês em zoom agora o fone um pouquinho melhor né aqui na câmera de cima para vocês darem uma olhada como ele é ele é um plástico liso tá com o suor o sensor ele deve ficar um pouco mais escorregadio aqui tá o sensor onde ele se pretinho aqui mais escuro tal sensor onde ele detecta se tá na orelha ou não as conexões de carregamento microfones aqui na parte externa e as borrachinhas a qualidade de construção tá ok eu não achei ruim não vamos continuar aqui pronto carregou galera então tá aí aqui tem algumas dicas eu não vou ver isso agora nós temos aqui os controles de ruído controles de toque onde a gente pode mudar então tocar reproduzou pausa música toque duplo reproduz a próxima faixa e toque triplo volta a faixa a gente consegue habilitar e manter pressionado alterna entre os controles de ruído então assim ó a gente consegue mudar todas as configurações que tem nesse aparelho que tem ser muito interessante né para você se manter pressionado e quiser que diminui o volume da abrir o spotify dá para fazer tudo e do lado direito esquerdo vamos voltar aqui nós temos configurações de fone de ouvido aqui tem bastante coisa equalizador ler em voz alta as notificações então dá para fazer isso consegue ver dentro dessa desses aplicativos isso é interessante ativação por voz da bixby conexão direta de fones de ouvido nós temos teste de ajuste em leves modo de jogo então se você for jogar ele deve diminuir a latência muito interessante atualização de software aqui atualização tá falando que a gente teve algumas configurações os fones podem ser alteradas conecte dois fones a confiabilidade estabilidade do sistema foram aprimorados não tem nada falando sobre o som então dá para a gente testar sem realizar a atualização e o equalizador aqui nós temos alguns prontos não dá para personalizar então agora vamos testar a qualidade de áudio né vamos ver como o baixar spotify aqui e vou conectar a minha conta eu já venho para mostrar para vocês vamos lá então galera já abriu aqui vamos colocar algumas músicas aqui que eu curto e vou falar para vocês mais ou menos a qualidade tá vamos ver não vou tô tentando ao vivo aqui com vocês eu vou ver tá com cancelamento de ruído ativo e vamos abrir aqui o era voos vamos deixa ver ó cancelamento ativado agora não tava ativo e vamos dar uma olhadinha em equalizador aqui ver se tem alguma mudança drástica né vamos dar uma olhada aqui não teve mudança de qualidade de áudio ativando cancelamento de ruído ele pausou a música depois que eu tirei do ouvido vou colocar de volta só que ele não voltou então vamos dar um toque ele deve dar o play isso deu play então colocando no ouvido ele não volta automaticamente e é o equalizador mais graves ele aumentou os graves só que o médio ficou um pouquinho abafado o suave não teve muita diferença o dinâmico ele abre mais os médios então tem uma presença maior na música tá e eu curti mais dinâmico no meu gosto pessoal tá vou deixar no dinâmico para a gente ver a conversa daqui no dinâmico os graves já não abafam tanto os médios daí tá bacana e vamos testar algum outro tipo de música já vem um pouco mais para falar para vocês o que eu já achei do fone já vem então vamos lá galera já testei aqui um pouco tá e vamos começar pelo acabamento e construção e conforto tá o acabamento dele é um acabamento mais simples do que a gente vem outros fones a Samsung por isso o preço deve ser mais em conta o conforto dele muito bom ele encaixa muito bem na orelha e consegue entregar uma qualidade de conforto pela faixa de preço excelente em relação ao peso ele é levemente pesadinho mas tá dentro dos padrões né não dá para reclamar tanto não ele tem esse design meio feijãozinho que lembra um pouco os outros fones da Samsung em relação a qualidade de áudio eu gostei mas eu esperava um pouquinho mais tá porque ele é um fone que é da da AKG Samsung são nomes bem pesados né e que eu achei que assim na hora do grave nós esperamos um pouco mais eu pelo menos esperei mais porque a gente tem equalizadores dentro do aplicativo que não são muito vamos dizer assim efetivos eles têm ele tem sutis mudanças dentro do som que você vai tá ouvindo não é algo que você põe ali mais grave você fala Nossa que grave que aumentou até tinha hora que eu tava testando ali eu até fiquei trocando para ver se tava mesmo tendo mudanças que dependendo da música você não sente tanta diferença então os equalizadores que a Samsung trouxe aqui são bem sutis e não dão uma diferença muito grande no fone o que eu mais gostei foi dinâmico que abre um pouco mais os médios e isso deixa digamos a sonoridade um pouco mais abrangente só que a qualidade de um fone grave eu esperava um pouco mais em relação ao áudio em si ele é muito bom assim ele tem uma o equilíbrio de notas muito bom só que a altura pega um pouco a gente espera que o fone seja um pouquinho mais alto e a Samsung meio que limitou para não não digamos não acabar com o ouvido das pessoas é normal isso ser feito só que as outras marcas trazem sons bem mais altos e tem pessoas que que preferem são mais altos então assim não é um fone ruim só que é um fone custo-benefício da Samsung eu não acho que seja um topo de linha deles é um fone bom com cancelamento de vidro ativo bom com tempo de bateria bom carregamento sem fio que todo mundo gosta e com design bem bonitinho nessa caixinha deles aqui ó é muito bacaninha muito legal e pelo preço que ele foi lançado na minha opinião vale a pena você comprar ele se você quer um fone da Samsung com integração ao seu smartphone Samsung tá bom então não é um fone ruim mas ele tem essas limitações que eu mencionei beleza se gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal e também ativa o Sininho de notificação para não perder nenhum vídeo muito obrigado por ter sido e até o próximo vídeo